Música E Fala galera do canal Rio Draws, beleza? Vamos estar fazendo tutorial dessa placa do Mercosul que ficou muito top Vamos pegar uma folha sulfite, régua, lápis, marcador, borracha, uma fita isolante, uma fita de papel também Uma tesoura, dois enforca-gato, vamos pegar capa de caderno velho, algumas tintas, eu vou deixar na descrição aí, beleza? Você pode pintar com o marcador ou a tinta, tanto faz, um pincel A medida é igual a do vídeo anterior, 16 por 15 cm Vamos marcar aqui 15 cm aqui na capa de caderno, por 16 cm E vamos estar riscando Após feito o risco aí com a cameta, vamos estar recortando com a tesoura É meio difícil, mas dá pra recortar galera, com a quebreta de tesoura Vamos recortar as bordas arredondadas Vamos estar contornando aí a medida da capa de caderno sobre a folha sulfite Vamos estar recortando a folha sulfite E vamos estar passando cola e espalhando com o pincel também galera Aqui tá meio acelerado Depois de feito isso, vamos estar colando a folha sulfite sobre a capa de caderno Usei uma régua aqui pra tirar essas bolinhas que ficaram, bolinha de ar aqui ó, da cola, tá vendo? Pegue em 3,5 cm ou tamanho da régua pra estar riscando, pra gente estar pintando aqui, ponhando a fita primeiro Estique bem a fita, cole aqui Dê um espaço entre 5 cm aqui pra estar escrevendo o Brasil Meio cm aqui por baixo ó Vamos estar traçando o risco Vamos pegar aqui 5,5 cm pra estar fazendo o tamanho da letra aqui ó Vamos dar uma riscadinha aqui Vamos estar fazendo a altura com 1 cm Vamos traçar mais um risco Vamos estar deixando essas medidas na descrição também galera E vamos dar um espaçamento mais ou menos de 6 letras aí pra estar escrevendo o Brasil Já se inscreve no canal para ajudar e fortalecer já desse seu like Para o símbolo do Brasil vamos deixar meio cm cada lado, do lado, em cima e embaixo Vamos ponhar de largura 3,5 cm aqui e traçar os traços E vamos estar colorindo de azul aqui pra já adiantarmos pra poder passar mais camadas pra ficar mais forte ainda a cor Agora vamos estar escrevendo o Brasil aí galera Vamos fazendo os traços sempre leve Fazendo as marcações aí primeiro e vamos estar escrevendo Vai sair um pouco torto mas não tem problema Depois a gente vai pintar e colorir aí de branco ainda Vamos estar contornando aí também de azul Contornando sempre Não tem problema se entrar por dentro A gente, como falei, vamos estar pintando de branco por cima E vamos estar passando a segunda camada de azul aí também Olha só a cor como fica mais forte galera Pode passar até 3, fica mais bonito ainda Vamos estar ajustando aí os erros aí do Brasil Mas depois a gente vai pintar de branco ainda Vamos deixar um espacinho nos 4 lados do símbolo do Brasil Para estar fazendo aí o meio Vamos achar metade mais ou menos aí Fazer um traço bem leve galera Vamos dar um espacinho aí pra estar fazendo um quadrado Vocês puxam um traço aqui bem devagar Faz tipo um quadrado, vocês já sabem né Olha só, fica bem perfeito Vamos estar fazendo o círculo aí mais ou menos Fazendo todos os detalhes aí do símbolo do Brasil Passando a borracha aqui pra estar colorindo Vamos estar pintando aí Eu usei a tinta tecido verde aí ó Passei aqui também o azul já Espera encercar galera, aqui tá acelerado hein Passando amarelo já, passei 2, 3 camadas também Como falei, vamos estar ajustando aqui ó Passei o branco ficou aqueles detalhinhos aqui ó Vamos estar passando o azul novamente Depois da tinta estar seca Vamos estar retirando a fita aí Tire devagar para não estar descascando Esses reflexos galera Eu tirei de um capacete eu acho Não me lembro Daí eu peguei esses reflexos azul Que eu achei uma embalagem de amaciante de roupas aí Então vamos estar recortando aí a parte azul Porque é a parte azul que eu vou estar utilizando Vamos recortar em quadrado Doblar ao meio para estar fazendo duas tiras Depois está colando a nossa placa Vamos estar colando aqui Após feito isso vamos estar passando a fita isolante Sempre esticando galera Vamos esticar bem aqui e sempre colando Eu vou colar duas veias a fita isolante Eu vou dar esse detalhamento em cinza aqui Para ficar mais bonito o reflexo da placa Vocês podem fazer também Olha só ficou mais bonito E eu disse para vocês Vamos dar mais detalhamento Eu achei um código QR em uma embalagem de alimento Recortei E vamos estar colando aqui também Espalhando a cola com o pincel Vamos estar colando aqui Bem no cantinho ali do adesivo Agora eu vou ajudar vocês a escrever Vamos pegar aqui 3 centímetros Vamos marcar aqui fazendo a marcação Aqui meio centímetro do outro lado da placa Vamos estar traçando um traço fraco galera Traço leve Vamos estar traçando os dois lados Vamos para a altura da letra Vamos pegar 5 centímetros E vamos pegar 5 centímetros de baixo para cima Para achar o espaçamento ali ó E vamos estar traçando novamente Traço bem leve Vem galera Para a largura da letra Vamos pegar 2 centímetros 1,8 Vocês contam até o meio ali Contam mais 3 pontinhos aqui E vamos estar fazendo a marcação em todos os lados Vamos deixar 4 letras aí galera E aqui eu errei E tive que aumentar Vocês podem estar vendo Sempre no espaçamento de 2 centímetros 1,8 4 letras estou fazendo aqui E vamos estar fazendo o traço Já aproveito e faço em cima também já Vamos estar dividindo aí Em 8 partes Sempre fazendo o traço leve Vamos pegar aqui 0,9 centímetros Para fazer os traços nos 4 lados Para estar fazendo a letra Vocês podem ver Nos 4 lados dos quadrados Sempre 0,9 Olha 0,9 em todos os lados Após ter feito as marcações Vamos estar traçando o traço leve Nos 4 lados também Em todas as marcações Galera Convido vocês a passarem no meu Instagram Lá RINLARTS Vamos lá seguir Bater 2 mil seguidores Hein galera Muito obrigado E vamos estar ensinando vocês a estar escrevendo 2020 Olha só Olha só Muito fácil E vamos estar contornando todas as letras com a caneta marcador Se você não tiver não precisa também É só estar pintando já Após ter contornado tudo com a caneta marcador Vamos estar pintando aqui Eu usei uma tinta madeira aqui Uma tinta preto fosco Ficou muito top essa cor galera Vocês podem estar comprando também Vai estar escrevendo no Mercosul Vamos usar 3 centímetros aí Fazer um traço bem de leve E vamos estar escrevendo com a cor branca Aqui não precisa ficar certinho Tá galera Não tem como também Nem eu conseguir deixar todas as letras no tamanho certo E vamos fazer todos os detalhes Dessa logo do Mercosul Da placa Aqui ó Todos os detalhes mesmo E galera Vocês podem plastificar usando o Durex aí Do vídeo anterior Eu vou emplastificar usando aquele plástico Que a gente guarda a lição de casa Ou desenho Vamos estar recortando aí Deixando mais ou menos do tamanho da placa E vamos estar esticando E colando o Durex Sempre puxando bem galera Olha vocês podem estar vendo Sempre puxando e esticando o máximo possível Pra ficar bem esticado E vamos estar sempre colando com o Durex Atrás vocês pintam de preto a placa E vamos estar terminando aqui De esticar o nosso plástico Pra ficar bem esticado mesmo Olha só galera Ficou muito esticado E vamos estar furando aí galera Usando a medida aí De dois dedos de cada lado E vamos estar furando com uma faca Em cima de um pano Que é mais fácil Vamos estar apanhando o nosso enforca gato galera Passando aí pelos dois buracos Olha só que top ficou nossa placa já galera E agora só apanhando a nossa bike aí Eu vou apanhando a bike do meu irmão aqui Então bora lá pra nossa bike Olha só galera Nossa BMX aqui Vamos estar apanhando aqui galera O enforca gato Vocês sabem apanhando No vídeo anterior tem aí também Vamos estar sempre puxando devagar Não puxe tudo de uma vez Pra sempre estar ajustando Vamos puxando aí E quando estiver do jeito que vocês quiserem É só puxar no máximo E olha só que chave ficou essa placa aí Na BMX azul Ficou muito top ainda galera Eu improvisei essa garufla Vocês podem estar vendo elástico ali embaixo Após ter feito isso É só recortar a sobra do enforca gato E já está pronta a nossa placa E quem quer tutorial desse chaveirinho Little Tris que eu fiz Do Zewald Comenta aí galera Muito obrigado Deixa seu like E se inscreve no canal Fui